Agora que descobrimos o que o Luffy pensa sobre cada chapéu de palha, chegou a ver de sabermos o que o Zoro pensa sobre cada um dos seus companheiros, inclusive o motivo do seu ódio pelo Sanji. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Nami. O Zoro tem uma certa antipatia em relação a Nami. Ele odeia o fato dela ser mandona, intrometida e lhe dá ordens. É quase como se os dois estivessem constantemente disputando entre si para ver quem tem mais autoridade no bando, mesmo que não exista um imediato. Mas quando se trata de navegação, ele dá total confiança e apoio a ela, já que sabe das suas capacidades e que ela pode levar o navio a qualquer lugar desde que exista um mar. Ainda assim, acaba sendo facilmente enganado quando ela mente sobre algo ou cobra juros abusivos, assim como aconteceu em Log Town, onde ele pediu 100 mil emprestado e ela cobrou triplo desse valor de juros, mesmo que ele tenha devolvido o dinheiro no mesmo dia. E por mais que ele diga que não se importa com o bem-estar da Nami, suas ações dizem exatamente o contrário, já que quando viu ela sendo engolida pela cobra gigante Nola, declarou primeiramente que ela era uma idiota, mas também para esperar mais um pouco e que era melhor ela estar viva, indicando que iria ao seu resgate logo após vencer seus inimigos. Ele até lutou com mais ferocidade para ir atrás dela o mais rápido possível, o que mostra que ele também preza pelo bem dos membros do seu bando como um todo. Chopper Zoro e Chopper têm uma relação bem parecida com a de um pai para um filho. Por ser um cara durão, o Chopper vê no Zoro uma figura inspiradora, e como tem uma mentalidade muito infantil, sempre corre para o Zoro quando está triste ou com medo. Um momento que representa muito bem essa relação é quando o Chopper acaba sendo escolhido pelos Piratas Fox, como novo membro do seu bando. Aqui o Chopper chora querendo voltar para o bando, porque só se tornou um pirata por causa do Luffy ou pelo convite do Luffy. Então o Zoro dá um sermão nele, manda engolir o choro e aceitar as consequências das suas escolhas, porque só assim ele vai se tornar um homem. Lição que o Chopper entende logo de cara e engole o choro. Além disso, na maioria das aventuras, constantemente vemos Chopper agarrado ao Zoro de alguma forma, seja nas suas costas ou cabeça, o que mostra a confiança que um tem no outro. O Zoro também se preocupa muito com o Chopper ao ponto de sempre pular no mar quando tem que salvar ele, ou até fazer algo que o Zoro não gosta, que é lutar por vingança. Na luta contra o On, o Zoro lutou com mais sangue nos olhos, após ver Chopper completamente derrotado. Então só podemos pensar nos dois tendo uma relação tão próxima quanto a de um pai para um filho. Usopp. O Zoro meio que não gosta do jeito covarde do Usopp em determinados momentos, mas só por ser do estilo de homem que preza por resolver seus problemas com suas próprias mãos ou espadas, sem se esquivar, porque isso seria vergonhoso para um espadachim. Mas no geral, ele reconhece que o Usopp é valente e corajoso quando o momento precisa, e isso motiva o próprio Zoro a querer agir para ajudar seu companheiro a resolver uma determinada situação. De cara a gente lembra de dois momentos assim. O primeiro foi quando o Usopp se sacrifica e declara o desejo de proteger sua vila com todo o seu ser, principalmente a Kaia. Então o Zoro o carrega até que ele possa derrotar o Django, e aí eles resolvem toda a situação. Mais tarde em Drun, o Usopp mostra coragem ao decidir carregar o Dalton até o castelo para corresponder a sua coragem em salvar o reino. Mas como ele é muito fraco, quase não consegue mover o corpo gigante do Dalton, o que fez o Zoro se mobilizar e ajudar a carregar no lugar do Usopp. Assim como para qualquer membro do bando, o Zoro fica extremamente pistola ao descobrir que o Usopp foi ferido de alguma forma, chegando ao ponto de massacrar todos à sua frente em retaliação. Mesmo que o Zoro seja leal a todos os membros do bando, desaprove e ignora todos os que desrespeitam o capitão. Ele foi o primeiro a desaprovar que o Luffy trouxesse o Usopp de volta, a menos que ele viesse e se desculpasse do fundo do coração. E quando isso realmente aconteceu, o Luffy prontamente aceitou e o Zoro ficou satisfeito. Robin. O Zoro foi um dos que mais demorou a confiar na Robin depois que ele entrou para o bando, geralmente declarando não confiar nela e saber que ele estava escondendo algo. Mas como ela tinha sido aceita como um membro do bando, o Zoro estendeu sua proteção a ela como faz com todos. Seja contra um almirante no ataque do Alquiji, ou lutando contudo contra um Enel, depois que ele lançou um raio nela. Mas passa a desconfiar completamente da Robin após sua tentativa de assassinato do Iceberg. Só que queria ter total certeza das suas intenções para não ter hesitação no momento que desembanhar sua lâmina. Mas tudo muda quando os Mugiwaras descobrem sobre o sacrifício da Robin pelo bando. Após isso, o Zoro muda totalmente seu pensamento e passa a confiar nela sem hesitação. E entrega tudo de si mesmo para finalmente conseguir libertar ela do governo mundial. Atualmente, sua relação com a Robin é de extrema confiança. Ele não hesita em proteger e abrir caminho para que ela possa resolver sua situação. E sempre estará presente quando ela estiver em perigo. Frank, por ter sido um inimigo inicialmente, o Zoro teve uma certa antipatia com o Frank pelo que sua família fez com o Sobe. Mas logo passou a cooperar com ele quando todos se uniram para resgatar a Robin em Eneslobe. Seu respeito pelo Frank começou desde que ele se dispôs a arriscar sua vida pela Robin e até se esforçou ao máximo para construir um navio dos sonhos para o Chapéu de Palha. O Zoro reconhece o quão bom carpinteiro Frank é e como ele coloca sua alma nas suas criações, ainda mais depois que ele fez um Mini Merry em homenagem ao primeiro navio do bando. Em diversos arcos, o Zoro age como parceiro do Frank, mesmo tendo dito que nunca chamaria ele de Bro. O Frank, por sua vez, reconhece a força do Zoro e também apoia sempre que necessário. Foi por ter respeito ao Zoro e a sua força que o Frank esperou pacientemente que ele vencer sua batalha contra o King para agir caso necessário. Então, salvou o Zoro de cair de Onigashima. E se você estiver gostando desse vídeo, vai gostar de outros vídeos falando sobre o que cada Chapéu de Palha pensa sobre o Luffy e o que o Luffy pensa sobre cada Chapéu de Palha. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Zoro e Sanji têm uma relação de amor e ódio. Mas o mais engraçado é que o pivô da discussão que desencadeou toda essa rivalidade entre os dois foi a Nami, e a forma como o Zoro declarou que fatiaria ela caso tivesse matado o Usopp, enquanto Sanji declarou que nunca permitiria isso. O Zoro tem um desprezo absurdo pela gadice do Sanji, geralmente proferindo insultos relacionados a ele ser um gadão ou a sua aparência física, com destaque para sua sobrancelha. Seu desprezo é tamanho que o Zoro nunca, sequer uma vez, declarou o nome do Sanji, só se referindo a ele por apelidos. Após o time skip, apelidos ainda mais relacionados ao seu sangramento nasal ou até seu número 4 do bando em relação à recompensa, ofensas que geralmente terminam com os dois se espancando em qualquer lugar sem nenhuma cerimônia. Mas apesar dessa rivalidade, os dois podem ser considerados como grandes amigos. Eles se preocupam um com o outro e confiam em suas capacidades. O Zoro, por exemplo, ficou preocupado quando Sanji deixou o bando, e mesmo que ele não quisesse transparecer, o Luffy foi quem percebeu isso. Mas também confia na força do Sanji, já que o próprio Zoro declarou que parte do bando que ficou com ele com certeza estaria bem. Além de que os dois podem até cooperar entre si, basta que seu desejo de tornar o Luffy rei dos piratas seja colocado na frente da sua rivalidade. Nesse momento, eles vão entregar tudo de si em perfeita sincronia para vencer no final, se tornando uma dupla quase invencível. Brook O Zoro ficou em choque e extremamente pistola quando viu o Brook e descobriu que o Luffy tinha convidado um esqueleto falante para fazer parte do bando. Mas logo o Zoro reconheceu sua força e garra para alcançar seus objetivos, e até se encarregou de pegar a sombra do Brook de volta, por mais que ele tivesse mais interessado em lutar contra o Ryuma que qualquer outra coisa. Sua relação se tornou mais próxima quando o Zoro viu o Brook prestando homenagens aos piratas rumbar, e o Brook respeitou o luto do Zoro quando ele orou por sua espada morta. Até o ponto que o Brook declarou que a partir daquele momento fazia parte do bando, e o Zoro aceitou com um sorriso no rosto. Ao longo do tempo, sua relação se tornou mais próxima, e o Zoro até ficou impressionado com toda a evolução de poder do Brook durante o timeskip, onde ele pode controlar sua alma fora do seu corpo, e até reanimar seus ossos separados. Jinbe. Desde o início, o Zoro sempre respeitou o Jinbe por saber que ele foi o responsável por manter o Luffy vivo quando o bando não estava presente. Ele também reconhece a força monstruosa do Jinbe, e não teve objeções quando o Luffy o convidou a fazer parte do bando. Ao contrário, ficou extremamente feliz quando o Jinbe veio para o Wano e declarou que agora estava sob os cuidados dos chapéus de palhas, como o timoneiro do bando. O Zoro vê o Jinbe como um companheiro formidável em que pode confiar na sua força. Além de que agora que ele tem uma recompensa maior que a do Sanji, o Zoro coloca ele em um patamar superior só pela zoeira. Além de que pode contar com a experiência e a inteligência do Jinbe para diversas missões, inclusive encontrar o Zoro perdido em um determinado local, e carregar ele de volta ao navio à força, se esse for o caso, como recentemente aconteceu na Batalha do Zoro contra o Roblood, Luffy. Para você assistir ou saber o que o Zoro pensa sobre o Luffy, eu já fiz um vídeo específico só comentando o que cada chapéu de palha pensa sobre o Luffy. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês, então vão lá que vocês vão saber o que o Zoro pensa sobre o Luffy. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. existe algum outro ponto que eu não comentei da relação do Zoro com os outros Mugiwaras? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!